Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 e vamos ver a continuidade da nossa série. Galera, antes de começar, deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. Eu tava jogando aqui agora, tava gravando, joguei esses dois jogos aqui contra o Caen e Nice, cara. Só que eu percebi que o Toulouse trava aqui, mano, nesse patch. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pular essa partida aqui na número 13, tá? Não, eu vou poder não jogar contra o Toulouse porque ele trava. Não tenho certeza ainda, mano, eu não quero ficar arriscando, não, pra ficar separando a gravação. Beleza? Então, vamos arriscar... não vamos arriscar. Vamos ficar só com o Nice mesmo. Caen, depois a gente pula pro estádio de Remis, Ole Marcelli e Amian, beleza? E outra, galera. Eu tava jogando naquela câmera, mano, eu tava horrível demais, mano. Tava horrível demais. Não é nem questão de dar rede, essas coisas, não, mas eu não tava conseguindo fazer quase nada, mano. Eu não tenho campo de visão direito, sei lá. Eu sei que vocês gostam muito daquela câmera, tá? Eu vou tentar jogar mais um pouquinho hoje. Se não der certo no próximo vídeo, eu vou trocar pra normal, beleza? Porque não adianta eu ficar aqui todo desanimado, jogando pra vocês, né? E mesmo vocês gostando, eu tenho que gostar também, cara. Se não adianta, né? Aí eu já vou estar saindo do meu padrão, que é gostar daquilo que eu faço. Então não vai adiantar, tá ligado? Ficar me forçando aqui, jogando câmera jogador, sendo que eu nem gosto, tá ligado? Mas vamos ver. Eu vou tentar me acostumar com aquilo, mas se não der certo, a gente volta pra normal de novo. Beleza? Só pra avisar pra vocês mesmo, porque senão não vai adiantar. Eu vou fazer alguma coisa aqui forçada que eu não gosto, né? Bom, vamos lá então, eu quero mandar um salve pro Rodrigo Gameplay. O Dani, Francisco Manuel, Bombicá, Samuel Master, Matheus Cabral, Erinaldo Leandro, Iceman BR, Fábio Play, Igor Mendes, Paulo Moreira, Rafa Rigo, Pedro Lucas Talibã, Rick Knight, Matheus Silva, Guilherme 1.0 Ramon, Luiz Fernando Gui Gameplay. Se você quiser um salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá então, partiu, eu encontro o Caen em casa, estamos indo em quarto lugar, né? Tá todo mundo grudadinho até o oitavo lugar, apenas separado por três pontos. Vamos lá então, partiu, Caen em casa. Mas a questão da câmera é isso, galera. Eu não posso fazer uma coisa que eu não tô gostando, né? Já que eu não sou obrigado pra fazer isso, então, pra que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Na verdade, a maioria gosta de câmera normal, né? O pessoal do meu canal gosta de câmera normal. Eu vi naquela votação lá, eu achei que seria câmera jogadora, né? Que muita gente pede, mas muita gente tá me pedindo pra voltar pra câmera normal. Eu tô quase voltando também, mano. A maioria pediu câmera normal, né? Naquela votação lá que eu fiz. O meu desejo é que eu vou fazer essa câmera aqui, cara. Mas, mano, eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não consigo, mano. É muito difícil, né? Eu não tenho um campo de visão direito. Eu acho que essa câmera não foi feita pra PS2, tá ligado? Olha, se passa. Mas a câmera aqui não foi feita pra PS2. Por exemplo, quando eu vou correr reto, tá ligado? Correndo pra frente, no caso, botando pra cima. A câmera vai virar porque ela vai focar no gol. Então, automaticamente, vira o meu jogador também, tá ligado? Mesmo não querendo. Isso é ruim, cara. Não é igual no Play 3, que ela é molenga. A câmera vira e vira o teu jogador também. Isso que é ruim, cara. Se você for no Play 3, PS4 seria melhor, tá ligado? Porque lá o boneco é mais fácil de controlar. Porque ele é 360 graus. Aqui não. No PS2 ele só tem... Ele tem limitações, né, pro lado. Não pode botar em 360 graus. Então é meio difícil de controlar. Mas vamos ver, mano, vamos ver. Ainda não é nada certo querer mudar. Vamos fazer o teste ainda. Se der boa, eu fico nela ainda. Mas vamos lá. Olha os caras chegando, bateu pro goleiro. O goleiro? O goleiro jogou pra fora. Mas o goleiro que não encostou nela, mano. É escanteio, hein? É escanteio, velho. Vamos ver. Tira boa, joga. Vem mais caras. Ele tentou tirar com a mão ali. Inícito. Boa. Não, boa nada. Chegou a esse apego, mas... E pegou, né? Mas pegou contra, mano. Leconte. O que que fez, goleiro? Não deu pra chegar direito ali. Fiquei muito no pixel. O goleiro vacilou, hein? Na verdade, nem foi culpa do goleiro, mano. Mas tá aí, mano. 1x0 pros caras. Infelizmente, mano. Tomar um gol assim... É muito chato. Ó, o Deno de fora da área bateu pro gol. Nossa, o que que aconteceu ali, mano? Goleiro, catou? Ah, não, não, não. Ah, droga. O goleiro catou. Boa. Ah, 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 ah. Não, eu chutei. Eu chutei, mano. O jogo mentiroso. Eu chutei, cara. Não, não, não. Eu chutei, velho. Olha isso. Que jogo mentiroso, mano. Olha isso. Eu tirei o do goleiro, ó. Ele voltou, mano. Ah, parou. Nem botei pra trás. Caraca, mano. Que jogo mentiroso, hein? Pesquisamento não tá legal, mano. Não tem curva ainda. Olha o jogador do Daniel. A gente quando ali mesmo bateu pro gol. O goleiro pegou, mano. E aí, escantei. Ó, o menino já vai correndo, já. Boa jogada, mano. Ó. Pelo menos essa jogada eu consegui fazer nessa câmera, né? Porém, chute não foi tão bom assim, mano. Será que eu vou sair agora, cara do cansaço? Sai. O menino foi todo lá. Olha lá, cara. Ah, olha o cara fez, mano. Era só chutar. O menino foi todo ali alegre pra bater o escanteio, mas o técnico não deixou ele ficar. O menino jogou bem, né? Jogou o que soube. Beleza, galera. Vamos lá. Jogo contra o Nisse agora, fora de casa. Estou, vamos, hein? Partiu. O Balotelli não tá com muscular. Isso é bom pra nós. Vamos lá, então. Vamos, sacanagem, mano, pô. Olha só, driblando. Pô, não vai mostrar, não. Vou deixar pra vocês, pô. Pelo menos do lado dos caras ali, mano. Não sem habilidade nenhuma. Saiu dos três. Aí vem mais um, mano. Pô, cadê os caras pra aparecer? Ninguém aparece. Eu vou forçar o da carrinha, mano. Fiquei bravo, mano. Nossa, que passe, mano. Ah, cara. O Deleu tem que parar com isso, velho. Ele sempre chega na cara do... É porque no outro vídeo não... Não se deu certo, cara. Mas no outro vídeo ele fez a mesma coisa, galera. Tava saindo a cara do gol e dominou, mano. Eu pedi pra ele bater de primeira. Não dá certo ficar dominando e dar um passe largo, cara. Só que jogado, cruzou. Ah, passou direto do Deleu do outro cara também, mano. O casamento foi pra quem? Vai, mano. Cruza. Caco, cruzou. O Suleimani. Vem, vem. Caraca. Boa. Passou do Jale. Não. Pra isso não, Daniel. Caraca, mano. Essa câmera é muito confusa. Vai daqui, então. Ah, colocado assim, mano. Era pra encher o pé. Era pra ser colocado, mas não é assim. Bateu muito baixo. Caraca, mas essa câmera é muito confusa. Porque aí eu botei um lado e foi pro outro. Sei lá. Porque aí a câmera virou na hora, tá ali, ó. Aí confundiu tudo. Caraca, mano. Pior que chegou lá pra ganhar, mas pô, aquele Daniel deu muito mole, cara. É pra ter batido de primeira e iluminou. Ah, galera. Acabei de ver aqui, salver estado, né. No emulador pra ver se ele realmente travava. O Toulouse trava, beleza? Então vou ter que pular essa partida aqui. Eu arrisquei porque eu lembrei que tinha esse save slot, né. No emulador, isso é bem útil, mano. Caso o jogo corromper também, eu posso voltar, né. O remonstrato corrompendo a memory card, eu posso voltar aqui. Bom, a gente ganhou, né. Pelo menos o resultado simulado, o Mumpelier é bom, mano. O Mumpelier é bom em si, né. Só tem uma derrota até agora. Porém, tem que sair no fundo de empate aí, mano. Vamos lá, então. O jogo contra o Toulouse trava, né, cara. Já que é um bom time. Desenfrentar. Meu antigo rival lá do PES 2014. Vamos lá, então. Partiu. O jogo contra o Stade Remis em casa. Mesmo, agora vamos lá, então. Só vamos o jogo contra o Stade Remis. Só vamos. Eu não consigo fazer alguma coisa agora, né, porque já chegamos bastante perto e não fizemos nenhum gol, nenhuma assistência. Olha só, os caras chegando. Nosso time, nossa. Eu nem escantei. Foi uma boa. Que é isso, juiz? Ô, juiz. Ah, cês viram, galera. Olha isso. Cadê o pênalti, mano? Cadê o pênalti, mano? Eu não vi nada na bola ali, não, hein, mano. Só vi pegando a perninha do Daniels ali. E eu acho que deveria ser pênalti, hein. O Daniels saiu do jogo, mano. Eu visto mais um empate, cara. Galera, no próximo jogo eu vou colocar a câmera normal, mano. Já não aguento mais, sério, mano. Essa câmera me dá muita agonia, cara. Mano, sério mesmo. Em todo mundo... Respeito a todos que gostam do meu celular, que eu não sei se você vai parar de ver a sério por causa disso. Mas, mano, eu não consigo jogar essa câmera. Cara, eu gosto de ver o jogo, tá ligado? Eu não consigo nem ver o nosso ataque direito por causa do pixel aqui. Eu jogo no nativo, tá ligado? O gráfico nativo do PS2. Eu não consigo ver o que tá rolando no jogo direito, cara. E você não muito engana, né? O vídeo vai ficar muito curtinho, tá ligado? Não sei se você gosta de vídeo curto ou longo, sei lá, também. Mas nessa câmera aqui, ó, posso mostrar até os melhores momentos da máquina, né, pra vocês, tá ligado? E ia ficar mais realista, né? Porque ia ficar só mostrando os melhores momentos do meu time. Na verdade, o meu, né? Porque do meu time eu não consigo nem ver direito também. E é muito ruim jogar, cara. A câmera vira, vira tudo, sei lá, tá ligado? Então, tô mesmo. A câmera não virasse o meu jogador, já valeria bastante. E tem vezes que eu boto pro outro lado ali, pra pôr lá pra frente, mesmo com a câmera normal. É bem complicado, cara. Bem complicado. Sei que tá controlando certinho ali. Eu gosto de carregar o jogo dele ali atrás, tá ligado? Eu não sou nesse estilo que essa câmera propõe. Essa câmera aqui é mais pra centroavante, mano. Quem joga centroavante, realmente, é bom, mancha. Pra quem joga desde lá de trás, é muito ruim, mano. Nossa, aí eu vou fazer o teste pra mudar a câmera e vem a setinha roxa. Parabéns, hein? Peraí, galera, vamos lá, então. Câmera mudada. Vamos ver se era isso mesmo. Trachouro meu, sei lá, mano. Vamos ver. Essa câmera aqui é bem padrão, que é bem melhor. Ó, tu vai chegando. Boa. Outro detalhe, né, galera. Pode que eu posso ver o jogo, né. Se você já tinha falado isso, mas... Realmente, é que eu posso ver o jogo. Ó, tu vai chegando. Acho que a redinha... Nossa, ele é esse. Um e outro. Ainda fez de tudo pra estar de direita, mano. É, segundo tempo, mas... Pelo menos, eu tô jogando bem melhor, mano. Não teve nenhum momento do time até agora, nem meu, né. Fiquei pro gol. Mas tô jogando bem melhor, mano. Tô carregando a bola tranquilamente. Meu um com a setinha roxa. Fazer um drible liso, então... Mano, tem que jogar melhor, né, cara. Não é questão de gameplay. Gameplay ainda dá pra nem ver direito também, mano. Então, sei lá. Eu acho que se pelo menos tivesse um gráfico melhor... Aqui no meu emulador, né, então... Tem meio que insistir. Ficar naquela câmara e... Sei lá. A gente dava um jeito, tá ligado? Mas mesmo assim, mano. Eu nem jogo em tela cheia também. Então já dificulta um cabo, né. Vai, mano. Ah, a gente tá tocado com a minha. Deloitte. Vou sair já, mano. A caquinha roxa é horrível. Ó, já fiquei. Caraca, mano. Pra que eu fiz isso? Caraca, era pra eu fechar na bola, velho. Foi mal. Ó, dei molinho. Agora eu saio. Sai tomando amarelo. Ó, machuquei ainda o cara, o Samson. Mano, foi assim que eu era. O cara não era pra ser assim, não. E as graças contra o Amian, pelo amor de Deus. Vão ganhar esse jogo. Também tem que fechar com chave de ouro. Que só deu empate hoje, mano. Só deu empate. Mano, vamos lá, então. Caraca, mano. Caraca, dei molinho ali. Primeiro o cara é forte pra caramba. Altão. Pra o Ori. Vamos lá, então. Nossa, que belo passo. Tô jogando como ponta ali. O cruzamento tá lá dentro. Aê, mano. Assistência. Que assistência do Daniel. Pro forçante Clemão fazer esse golaço de cabeça. E tá aí. Cacetinha azul, galera. Cacetinha azul, mano. Chega de empate, mano. Chega de empate. Tá aí. 1 a 0. Onde deu a cabeça aí também. Ótimo. Ó, o Paulo Henrique Ganso chegando. Jogando no Amian. Fumio. Zaga, zaga. Cuidado, zaga. Eu tô aqui. Boa, boa. Isso aí. Os caras chegando. Tira, tira, tira. Nossa, os caras ficariam fazendo tudo pra empatar o jogo, hein, mano. Tá difícil. Vou mandar essa bola aqui no mecão pra frente, velho. Lera, saiu o Daniels. Ficando muito fácil. Precisa de muita resistência ainda. Com a setinha azul, ele cai muito fácil, né. Acerto. Mas o importante é que a gente tá ganhando, mano. Primeira assistência do menino Daniels. Né, pra fazer o gol de cabeça lá, o porção Clemão. E eu corri que nem um otário também, né, mano. Porque... A bolsa ficou na... A bolsa ficou na... A bolsa dos caras aí, mano. Eu fiquei correndo do lado pro outro, achando que ia receber a bola. E os caras perdi, mano. O pilha tá muito burrinho. O início tava melhor, né. Mas sempre assim, mano. O time sempre luzes de cara. Começou bem, a pouco vai terminar mal. Tá aí, mano. Falei pra gente sair com chave de ouro, mano. Assistência do Daniels pro... Gol do porção Clemão de cabeça. Bom, galera. Então é isso. Eu ficando por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, seu favorito. Ó, começamos o vídeo em quarto. E tamo em sétimo lugar. Porém, sétimo pro quarto lugar. Na verdade, pro segundo lugar, mano. São três pontos apenas. Então, tá todo mundo gostadinho. Ainda é a mesma coisa. Nada mudou, né. Então é isso. Eu ficando por aqui. Valeu, falou. E até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Fui.